A porta ao fundo do corretor. Era uma vez que quatro amigas, numa noite de aluno, estavam a fazer de ser o travessuro. Quando chegaram a uma casa, parecia estar abandonada. Quando houve uma porta à armadilha e a abriu-se, sentiram uma grande curiosidade em entrar. Quando entraram, prepararam-se para uma porta no fundo do corretor. Essa porta dividiu-se, tal como o grupo. As mais novas entraram numa porta e vieram os seus cortes. Mas estavam tão cansadas que acabaram com a dança. Quando acordaram, pensaram que tinha sido um pesadelo. Mas quando saíram dos cortes, viram uma aranha gigante. E as levou à casa.